Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença tem, eu vou ver e vi, do teu doce amor, onde me torno livre, e não há mais temor. Estou em ti, ó Deus. Senhor Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu corpo em mim. Tua glória, ó Deus, é o que anseio mais. E eu não dá-me com Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Eu provei e vi, do teu doce amor, onde me torno livre, e não há mais temor. Em ti, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu corpo em mim.